Maria Clara está em processo de conquista da Carteira Nacional de Habilitação. Ela conta que sempre quis dirigir. Minha família toda dirige e aí eu também acho que é uma liberdade para mim. Eu posso pegar o carro e ir em qualquer outro lugar e não ficar assim, pedir dinheiro ao meu pai ou ter que gastar dinheiro com essas coisas. Aí eu prefiro realmente pegar, ter minha liberdade de poder dirigir. Aprovada na avaliação teórica, a aluna está ansiosa para o próximo passo. Vou poder começar agora as aulas práticas de vez e depois fazer a prova. Monique é proprietária de uma autoescola em Campos, norte do estado. Relata que a procura pela CNH aumentou consideravelmente em relação aos últimos dois anos e com facilidades para quem tem pouco tempo presencial. No dia a dia comum é muito corrido, as pessoas trabalham, ficam o dia inteiro no trabalho. Hoje nós estamos com aulas teóricas online, então as pessoas conseguem mesmo de casa estar fazendo a autoescola. Ela destaca que apenas tirar a habilitação não é o suficiente. Muitos conquistam a carteira, mas sem confiança para dirigir. Nós hoje pegamos muitos alunos habilitados que têm medo, bloqueios, não conseguem desenvolver no trânsito. Então é muito interessante porque a nossa metodologia é ensinar o aluno a dirigir no dia a dia. É pegar o trânsito, é o trânsito pesado, o horário de pico, que são os horários mais de movimentação. Quando os nossos alunos saem daqui, eles saem preparados para isso. Não é o carro que te domina, você que domina o carro. Quando o aluno coloca isso dentro da mente dele, já é o primeiro passo. Dados do DETRAN mostram que em 2022 foram emitidas em campos 640 habilitações. O número é menor do que o registrado nos três primeiros meses de 2020, antes do início da pandemia, quando foram emitidas 878. Mas mostra que o setor de formação de condutores está se recuperando. Em 2021, foram emitidas 493 habilitações entre janeiro e março. O processo para tirar a CNH inclui exames de aptidão física e psicológica, além de aulas teóricas com duração de 45 horas. Depois, o candidato realiza a prova teórica com 30 questões. Para ser aprovado, é preciso acertar 70%, o que corresponde a 21 questões. Instrutora de trânsito há 12 anos, Bia fala sobre o medo da avaliação prática. O dia do exame daquela pessoa foi o exame daquela pessoa, aqui estamos trabalhando para o seu, entendeu? Eu preciso muito trabalhar isso no aluno, tirar isso da mente, porque geralmente é isso que acontece. Eles sempre vêm com uma carga, trazendo que é de outra pessoa, que viveu uma coisa que nem é deles. Trabalho que tem feito muito bem ao aluno Marcos, que está confiante em conquistar a habilitação. Ela me passa essa confiança, que eu mesmo tenho, e eu acredito que quando for no dia da prova, eu acredito que eu consigo passar bem na prova, e de primeira talvez.